Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora imagina se o Neguinho fizesse isso com qualquer coisa E aí fizesse, por exemplo, com o manequinho do Botafogo Fizesse um manequinho enorme mijando na galera Olha só, impressionante Cachoeira Cachoeira de mijo Lembrando que, bom, a gente falou aqui no Botafogo Mas esse programa é um programa totalmente igualitário Que trata todos os times de forma completamente igual Sem privilegiar nenhum Fogo Fogo Botafogo, Botafogo Campeão Seguindo o programa, né? Que é um programa que é um programa tranquilo Bom, gente, olha, tem cidades que não tem um Cristo Redentor gigante Mas tem um nome bacana Como, por exemplo, Pão de Açúcar em Alagoas Um abraço pra vocês E Nova York no Maranhão Bom, muito bacana Agora isso é uma sacanagem, né? Porque a estátua, eu não sei se é uma homenagem ou uma sacanagem Porque ela tá sempre lá parada Numa posição, né? Com a espada na mão em cima de um cavalo Obradando uma coisa bonita, né? Por que a estátua não tá? Numa coisa assim, uma posição corriqueira Tipo, Borba Gato faz miojo Aí tá o Borba Gato fazendo um miojo No acampamento Bandeirantes Né? Por que não? Marechal Rondon Tira uma soneca embaixo da embaúba Não, tá sempre um momento É um momento glorioso E ainda tem o pessoal que rouba um pedaço da estátua Isso é uma coisa grave também, né? É, tem, por exemplo Já viu o neguinho que rouba lá o óculos do Drummond? O óculos do Drummond Aqui no Rio, aqui em Copacabana Sacanagem Agora, e o pessoal que rouba espada de estátua Tá lá, maluco, guerreirão Tá lá, tipo, defendendo com a espada Vai lá, rouba a espada É, humilhante pra estátua É, humilhante pra pessoa histórica Humilhante Quem é a pessoa histórica que tá ali Querendo, né? Pô, o Zé de Alencar ali no capete Nego, ah, fazendo chifrinho Zé de Alencar Tira de fato com o Zé de Alencar Isso é uma sacanagem, né? Agora é um momento de reflexão Se a estátua é da liberdade Por que que ela tá parada? Pensa nisso um pouquinho, tá? São coisas bacanas da gente pensar e refletir, não é? Agora tem gente que rouba os óculos do nosso querido Drummond Aqui em Copacabana Causando um prejuízo imenso ao Rio de Janeiro Na verdade, poderíamos alimentar 18 capivaras com esse dinheiro Pense nisso também E outra coisa Tem gente que rouba, tem mania de roubar as coisas Tipo, cone Tem um cone na rua A pessoa fica Ai, meu Deus Eu tenho três Tem três? Mas é crime Cuidado Não, mas é legal Olha, se a pessoa ver um cone Ela quer ter um cone Pra quê? Por que que a pessoa vai querer ter um cone em casa? Pra dar blitz no filho Na hora de sair de casa É verdade O filho tá no quarto Você não quer que ele saia Vai pro quarto, filho Papai é conservador Papai, eu não aguento mais meu filho saindo Eu vou aproveitar este cone E vou abordá-lo na saída do quarto Este menino não tem mais jeito Tudo Qual é, pai? Filho Qual é, pai? Onde você vai? Mão na parede, vagabundo Eu tô indo estudar, pai Separa as pernas, seu bilhão Eu tô indo estudar, pai Eu tô indo estudar, pai Eu tô indo estudar Olha esse cheiro Que cheiro é esse? É, Tony Isso é perfume? É, Tony É perfume Vai estudar de perfume por quê, meu filho? É, é porque eu vou estudar com as meninas, pai Olha aqui, olha pra mim Se eu achar um convite VIP Eu vou te esculachar Se eu achar um convite VIP Eu vou te esculachar Tá bom, eu perdi, 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 perdi Ah, entendeu? Eu tô empanagem, tô empanagem Ah, então o negócio é o seguinte Eu vou ter que te entregar pra sua mãe Não, não, não Eu vou ter que fazer de uma forma, filho Que fique boa pra você e boa pra mim Mas como é que a gente pode resolver isso aí? Uma forma que é boa pra você e boa pra mim Eu não sei, talvez você tenha um viagrinho Um negocinho pra subir, papai Posso tentar falar com os meus amigos Ou já tenho assim uma ideia Olha, você não fala nada à sua mãe Ah Das minhas saídas com aquela pessoa E eu não falo nada da sua saída pra Nath O seu perfume e coisa e tal Oi, temos um prato Oi, fica bom pra mim e pra você Todo mundo sai feliz dessa Tá bom, pai Hein? Mãe, é o papai de acuadentista Olha aí, que isso, meu filho Volte aqui Esse cone não está funcionando Eu preciso de mais